Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuando aqui nossa maratona de exemplos, hoje nós iremos abordar sobre a classe T-MediaPlayer, onde basicamente ela serve para abrir para a gente o MediaPlayer dentro de uma dialog. Então pessoal, vou clicar aqui em Executar. Aqui ele trouxe para a gente o MediaPlayer do Windows. Então aqui eu posso, por exemplo, a opção de Pausar, eu posso a opção de Continuar, eu tenho a opção de Selecionar Arquivo, Definir Volume, deixar, por exemplo, o Mudo, vou dar um Play aqui, aí ficou mudo. Então, desapertei aqui. Então o que acontece? Em algumas versões, pessoal, do Windows, ele não traz aqui, ele fica dessa forma aqui, mostrando a última tela aberta, que é a tela, no caso, do Azure aqui. Ele não mostra as barrinhas de navegação do MediaPlayer, em algumas versões do Windows. Então eu acho, eu suponho que isso aqui seja alguma coisa de lib, porque eu testei em uma versão com Windows 10 e ela funcionou tranquilamente. Então vamos ver aqui no código-fonte como que nós criamos. Nós passamos aqui no tmediaplayer qual que é a linha e a coluna, e a largura e a altura dele, assim como outros objetos que nós criamos. nós passamos em qual o dialog que nós queremos criar, no dialog do PVT, e qual vai ser o arquivo inicial que nós vamos abrir. Então essa introfree.mp4. Qual que vai ser o volume padrão? Então em 70. E o L showbar aqui, que nós vamos definir como false, que é a barra de navegação aqui embaixo, que tem manualmente o botão pause, o botão play e assim por diante. Aí nos botões da direita, cada botão aqui vai ter uma ação diferente. Então aqui nós temos, no primeiro que é o abrir, nós vamos acionar a função, nós vamos acionar o método openFile, no segundo método play, no terceiro método pause, aí o método stop, o método setvolume. E nessa aqui nós vamos mostrar o atributo volume, então aqui nós vamos mostrar apenas a mensagem, o volume está em 70, mas por exemplo eu posso definir aqui, vou colocar 80. vou dar um ok, o volume está em 80, vamos dar um play, é para ele tocar um pouquinho mais alto, aí ele tocou um pouquinho mais alto para a gente. Então aqui voltando, o set showbar serve para definir, para mostrar a barrinha ali embaixo, se eu quero tocar em repetição, e se eu quero deixar mudo, então aqui no mudo, eu tenho o L smooth, que ele sempre vai ser o contrário dele mesmo. Ah, então o mute começou com false, contrário de false é verdadeiro, depois cliquei de novo, está verdadeiro, o contrário de verdadeiro, vira false, e eu dou o método setmute. Então esses botões aqui da direita, eles servem para manipular aqui, o meu tmedia player. Então aqui dou um play, consigo deixar mudo, consigo alterar o som, e assim por diante. Ok jovens, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, um grande abraço a todos, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.